Olá pessoal, aqui é o Adjacente e nesse vídeo nós vamos calcular a integral de cosseno de x sobre seno ao quadrado de x menos seno de x menos 6 dx. Primeiramente nós temos que observar que não há nada o que ser feito com esse cosseno de x no numerador. Então nós temos que partir para a parte de baixo da nossa fração e tentar utilizar alguma ferramenta que faça com que nós possamos iniciar a nossa conta. E se vocês puderem perceber, o nosso denominador é quase igual a uma função do segundo grau, com a diferença que aqui nós temos um seno ao quadrado de x quando normalmente nós só temos um x ao quadrado. Então é isso que nós vamos tentar fazer, usar uma equação do segundo grau para modificar o nosso denominador. Olhando aqui para essa equação, como eu falei anteriormente, nós temos um seno ao quadrado de x e aqui nós temos um y ao quadrado. Fazendo com que o nosso y seja igual ao seno, nós podemos utilizar o lado direito da nossa equação. Para quem não entendeu de onde eu tirei isso aqui, eu apenas peguei uma equação do segundo grau que é parecida com o nosso denominador e fatorei com as suas raízes. Para que a gente possa colocar o seno de x no lugar do y. Fazendo isso e colocando então na nossa integral vai ficar dessa forma. Agora o que nós temos que fazer é uma mudança de variável. Vamos chamar seno de x de u e a sua derivada du de cosseno de x dx. Substituindo então a nossa integral, nós vamos ficar com 1 sobre u mais 2 vezes u menos 3 du. E só nos resta utilizar a técnica das frações parciais. Para quem não sabe como utilizar essa técnica das frações parciais, eu vou fazer um vídeo inteiro só falando sobre isso. E que vocês devem encontrar o link aqui na descrição. Nesse vídeo eu só vou demonstrar a técnica que foi utilizada já com as constantes resolvidas. Que nesse caso aqui, nós vamos ter o a igual a menos 1 sobre 5 e o b igual a 1 sobre 5. Aplicando isso na nossa conta, nós vamos ficar com duas integrais. E como eu falei, já com as constantes resolvidas aqui em cima no numerador. E agora é só passar essas constantes para o lado de fora da integral. Aqui eu vou deixar como sugestão para a gente trocar essa primeira integral de lugar com a segunda. Porque a gente poupa um sinal aqui na frente. Justamente porque essa segunda integral aqui é positiva. Então não vai precisar ficar aparecendo um sinal de mais. E mais tarde na conta, vocês vão ver a utilidade disso. Com as nossas duas integrais trocadas de lugar, agora praticamente nossa conta chegou ao fim. Porque essas integrais aqui são tabeladas. Se você procurar nas tabelas de internet, você vai achar aqui essa fórmula. Como que ela se aplica aqui na nossa conta? Quando nós tivermos aqui no denominador uma função e no numerador a sua derivada, a integral disso vai ser ln do módulo dessa função. E nas duas partes da conta é exatamente isso que acontece. Aqui nós temos 1 mais 2, a derivada disso é 1. E aqui nós temos 1 menos 3 e a derivada disso também é 1. Essas duas integrais aqui também são bem fáceis de se fazer na mão. Não precisa dessa fórmula. Eu só coloquei ela porque ela é uma fórmula muito recorrente em todos os cursos de cálculo. Subindo aqui então um pouco a nossa conta e aplicando essa fórmula, nós vamos ficar com 1 sobre 5 vezes ln do módulo de u menos 3, que era o que estava aqui embaixo, como eu mostrei anteriormente, menos 1 sobre 5 vezes ln do módulo de u mais 2, que também estava aqui embaixo. Agora a nossa conta praticamente chegou no final. Basta fazer a reversão da mudança de variável. Substituindo aqui o nosso u pelo seno de x, nós ficamos com a nossa resposta. Pessoal, quem chegou até aqui na conta está com a resposta certa, mas a gente consegue deixar ela um pouco mais simplificada e bem mais elegante. Para isso, nós temos que fatorar a nossa resposta e usar essa propriedade dos logaritmos. Subindo aqui então um pouco a conta e aplicando a nossa propriedade, nós vamos ter essa resposta, que já fica bem mais simplificada que a anterior. E agora, para mostrar para o professor que a gente está dominando mesmo a matemática, a gente consegue ainda fazer mais uma simplificação. Pela propriedade dos módulos, nós conseguimos separar aqui essa fração em dois módulos. E fazendo uma análise rápida, é possível perceber que a gente consegue remover esse módulo da parte de baixo, porque a imagem do seno vai sempre de menos 1 a 1. E como a gente tem um 2 aqui, essa parte de baixo nunca vai ser negativa. Então, esse módulo aqui já cai fora. Agora, olhando para a parte de cima, isso já não acontece. Porque quando o seno de x for 1, ainda assim a gente vai ter um menos 3 aqui, que vai deixar esse módulo negativo. Mas só que a gente sabe que todo o valor que sai do módulo é positivo. Então, se a gente usar aqui um pequeno truque e inverter esse 3 com o seno de x, toda a nossa resposta aqui desse módulo vai ficar sempre positiva, dessa forma. E essa aqui, então, é a nossa resposta final. Como eu falei, de uma forma muito mais simples e elegante. Vale até um pontinho extra na prova. Agora eu convido vocês a tentarem resolver essa integral aqui sozinhos e sem consulta. Que no próximo vídeo eu mostro para vocês como resolver ela, para que vocês possam comparar o resultado. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixe seu like como forma de retribuição ao meu trabalho. E para que eu consiga trazer um conteúdo cada vez melhor, deixe seu elogio, crítica ou sugestão nos comentários abaixo. Por hoje é só. E aí Tchau.